Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmara, Ação contra o Câncer. E hoje nós vamos falar de uma campanha que é bem nova e bem importante, que está aqui no hospital. Por isso eu vou falar com o Dr. Ricardo Gama, ele é um dos cirurgiões do Departamento de Cabeça e Pescoço e veio falar pra gente sobre uma coisa chamada Júlio Verde. É isso, doutor? Que campanha é essa? A campanha Júlio Verde nasceu em 2014 de uma ideia da sociedade, da Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço e que estabeleceram que o dia 27 de julho seria o dia mundial do câncer de cabeça e pescoço. Com a intenção de alertar em relação à doença, que ainda é pouco conhecida, alertar em relação aos principais sinais e sintomas de reconhecimento de um câncer de cabeça e pescoço e de como prevenir. Hoje a gente tem o exemplo do Outubro Rosa, que talvez seja dessas campanhas a mais famosa, porque foi a primeira, né? Então quando a gente fala em uma campanha ligada à prevenção de câncer, hoje parece que a população já reconhece isso. Ou eu estou sendo demasiadamente otimista? Não, não. Esse é o caminho. É isso aí. Eu acredito que o próprio Júlio Verde, no começo, aconteceu ou realmente foi de uma maneira muito modesta. Até porque pouco se conhece em relação ao câncer de cabeça e pescoço. Mas à medida que os anos vêm passando, o Júlio Verde vem ganhando proporção cada vez maior em termos de disseminação, de conhecimento. Inclusive ontem mesmo eu vi nos jornais, nos telejornais, reportagens falando sobre o Júlio Verde. Agora doutor, quando a gente fala que o Hospital de Amor tem um departamento chamado cabeça e pescoço, as pessoas já acham estranhíssimo esse nome. Então assim, quais são os tumores que estão relacionados e por que o departamento chama cabeça e pescoço? Parece óbvio, mas não é. Sim, com certeza. Cabeça e pescoço, os médicos que lidam com tumores localizados na cabeça e pescoço, lidam com patologias benignas e malignas. No caso do câncer, patologias malignas da pele, por exemplo, da cabeça e pescoço. Do tumor mais comum da cabeça e pescoço, que é o câncer de boca. E quando a gente fala câncer de boca, é câncer de lábio, é câncer de gengiva, é câncer do céu da boca, que é o palato, é câncer da língua, é câncer da garganta, câncer das amígdalas, câncer do faringe, que seria a conexão da boca com, por exemplo, o órgão da comida, que é o esôfago, e o câncer da laringe, que é o câncer do órgão da voz, que todo mundo se preocupa e tanto fala do órgão da voz. Além desses cânceres, nestas localizações, o câncer da tireoide, da glândula tireoide, também é câncer de cabeça e pescoço. Assim como o câncer das glândulas salivares, dos seios da face, que quando inflamam a gente chama de sinusite, tudo isso é cabeça e pescoço. Quer dizer, e o número de pessoas que apresentam esse tipo de tumor, esses, no plural, tipos de tumor, é tão grande que precisou de um departamento só para cuidar delas? Cada vez maior. Cada vez maior a gente vê pacientes com câncer na localização da cabeça e pescoço. principalmente da boca e da laringe, que é o órgão da voz. Agora, doutor, quando a gente fala do júlio verde, a gente fala assim, é para alertar a população sobre esses tipos de câncer. O senhor acabou de nomear aí muito bem vários deles. Como? Como é que eu chego na população e falo assim, cuidado? Com certeza. Eu acho que o primeiro sinal de alerta é como eu posso ter um câncer de cabeça e pescoço e o que eu posso fazer para evitar. 90% dos cânceres de cabeça e pescoço, dos pacientes que têm um câncer na cabeça e pescoço, sobretudo na boca, na garganta, que seria a faringe e na laringe, fumam ou fumaram. Quer dizer, voltamos ao grande vilão. Ele é antigo como vilão e ele continua atual como vilão. Continua sendo. Então, existe aquela questão, nossa, mas eu conheço gente que fumou durante tantos anos e nada teve. Sim, mas em contrapartida, a maior parte dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço fumaram ou fumam. Esse é o outro lado da história. Além disso, o próprio consumo de álcool, que quando consumido em demasia, principalmente em associação com o cigarro, com o tabaco, vamos chamar de tabaco, porque não é só cigarro, é cachimbo, é charuto. São as diversas formas de fumar, é cigarro de corda ou palheiro, são as diversas formas de fumar. Pode aumentar em até 100 vezes a chance do indivíduo que se expõe a esses fatores de risco. Quando se associa o álcool e o tabaco, quem fuma e bebe. E aí a gente está falando de um bebê constante. Sim. De um bebê bebida alcoólica constante. É mito ou é verdade que o destilado tem um poder maior sobre esses fatores do que o fermentado? O destilado, ele apresenta uma maior, digamos, uma concentração de álcool, uma quantidade de álcool. É claro que assim quanto mais cigarros você fuma, maior a chance de você ter um câncer de cabeça e pescoço, quanto mais álcool você ingere, é igual, é proporcional. Então sim, os destilados, eles são mais perigosos. Mas isso não significa que o indivíduo que beba fermentado, na mesma quantidade que ele beberia menos destilado, não corra o mesmo risco. Quer dizer, aquela pessoa que bebe em grande quantidade e sequencialmente, todos os dias ela bebe em grande quantidade a sua cerveja. Vamos fazer um cálculo para todo mundo entender. Porque muita gente fala, eu bebo, eu estou preocupado, posso continuar bebendo? Existe o considerado bebedor social. Que é que, ah, eu só bebo em festa, mas quando é que você festa? Todos os dias? Essa que é a questão. A gente pode dizer assim, que se você bebe, sendo que um drink, seria o que é um drink? Um drink seria, por exemplo, uma long neck. Uma long neck que corresponde a uma taça de vinho, que corresponde a uma dose de destilado. Isso é um drink. Se o indivíduo bebe até dois drinks dia, a gente considera como sendo um bebedor leve. Se ele bebe de dois a quatro drinks dia, ele é considerado moderado. Se ele bebe acima de quatro, é acentuado. E aí já causa uma preocupação. Se ele fuma, então, ele aumentou, potencializou quase cem vezes essa predisposição. Doutor, e aí se a pessoa fumou durante 20, 30 anos e fala assim, ah, mas eu já fumei tanto, adianta parar agora? É, na minha visão, de uma forma bem objetiva, na minha visão como profissional, se o indivíduo fumou 20 anos e ele tem 40, 50 anos, compensa. Se ele quer viver mais 30, 40 anos. Porque nós temos que pensar que o risco do câncer de cabeça e pescoço, ele só minimiza a partir do momento que, cessado o hábito do tabagismo, passam-se de 15 a 20 anos. Ou da bebida. É, então você dificilmente vai falar para alguém que tenha 70, 80 anos, pare de fumar. Viveu 70, 80 anos. Se ele parar de fumar agora, o risco dele só vai cessar de 15 a 20 anos depois. Mas para um indivíduo de 35, de 40, de 45, compensa. Se ele quer ver os netos, se ele não quer ter um câncer de cabeça e pescoço, não é verdade? Claro que compensa. E quando a gente fala, a gente fala de prevenção e a gente fala também da prevenção de quem já está com um tumor e às vezes não identifica. Porque o problema é quando chega aqui já com o estado avançado, né? Como é que identifica esse tumor inicial, essa possibilidade? Não é que qualquer feridinha que aparecer vai ser tumor. Mas como é que se identifica essa possibilidade? Existem alguns sinais de alerta. Então, a gente falou de prevenção primária, que é não fumar e beber moderadamente. A prevenção secundária é diagnosticar precocemente um câncer de cabeça e pescoço. Especialmente na população de alto risco, que é a população que fuma e ou bebe muito. Sinais de alerta. Ferida na boca que não cicatriza. Que está há mais de 15, 20 dias e não cicatriza. É um sinal de alerta. Quando nós temos uma lesão na boca, a gente pensa, deve ser uma afta. Vou esperar. Ninguém corre desesperadamente para o dentista, para o médico, porque tem uma lesão na boca. Opa, esperou uma semana, duas semanas, três e nada e está aumentando. É sinal de que precisa procurar um profissional da área de saúde para ver essa lesão. Então, esse talvez seja o principal sinal clínico de o início de uma lesão na boca. A segunda é um nódulo no pescoço, um caroço no pescoço que apareceu e está evoluindo. Duas, três semanas, ali está e cada vez pior. É um sinal de alerta. E a terceira é rouquidão. Se a gente pensar no câncer de laringe, o indivíduo que começa a ter alteração na voz, com piora progressiva ou não melhora, é um sinal de alerta também. Quando a pessoa tem a rouquidão nela mesmo, muitas vezes ela não percebe. Aquilo vem vindo aos poucos. E as outras pessoas é que alertam, não é mesmo? Pelo telefone, ou gente que a gente não vê há muito tempo e que reencontra e fala sua voz está diferente. Esses sinais a gente tem que ficar alerta. Sim, sempre. Além disso, outros sinais, como por exemplo, dificuldade para engolir, dor ao engolir, algum tipo de sangramento pela boca. Inexplicável, daquelas coisas que aparecem sem explicação. Por que eu estou com essa dificuldade para engolir? Então, eu acho que, claro, é preciso também o tempo para você observar se isso não é só, entre aspas, uma garganta inflamada. Então, eu acho que assim, 15, 20 dias é um bom tempo para o leigo, não, não melhorou, está piorando a minha garganta, a minha voz, a minha ferida na língua, o meu nódulo no pescoço. Procure um profissional da área de saúde para esclarecer. Mesmo que essa pessoa não tenha o hábito de fumar, mesmo que essa pessoa não tenha o hábito de bebê, é bom investigar? Mesmo, mesmo. É claro que a chance de ser um câncer de cabeça e pescoço nesta população que não fuma e não bebe é bem menor, mas não é isento. O que nós temos visto, por exemplo, no dia a dia, é um aumento cada vez mais crescente de mulheres jovens que nunca fumaram ou beberam com câncer de boca. O porquê? A medicina ainda não sabe explicar, talvez seja uma causa genética. Mas não tem uma história de tabagismo e nem de álcool. Então, isso não significa que eu tenho uma ferida na boca que não cicatriza, mas eu não fumo, eu não tenho que me preocupar, não. Sim, também é um sinal de alerta. Até que se prove o contrário, tem que se preocupar. Agora, doutor, lembrando que também não é porque a feridinha está lá há um mês que ela vai correr para o hospital de câncer direto. Ela vai para o sistema, ou seja, para a unidade básica de saúde perto da sua casa, ela vai fazer aquele processo de qualquer outra doença que apareça, qualquer outro sintoma, de qualquer outra doença que existe no mundo. Mesmo porque a maior parte das feridas na boca não são câncer. Ainda bem. Existem causas nutricionais, existem causas traumáticas, é o mordido, machuca, trauma de prótese dentária. Viroses. Viroses, aftas, que são viroses, N causas que não obrigatoriamente câncer. Câncer está na minoria, mas existe e é grave. Então, sem dúvida, eu acho que especificamente em relação ao câncer de boca, talvez o primeiro profissional a ser procurado seja um dentista. Mesmo porque as pessoas que geralmente têm câncer de boca não têm o hábito de ir ao dentista. E quando a descoberta é precoce, hoje a possibilidade de cura existe e é grande. Sem dúvida. Principalmente se o indivíduo toma consciência de quão maléfico é o cigarro e o álcool. E a partir do momento que diagnostica, também interrompe esse hábito nocivo, digamos assim. Quando as pessoas, às vezes, visitam o departamento, elas ficam um pouco chocadas com pessoas que já perderam, às vezes, uma parte da face em decorrência de um câncer. Mas isso é minoria? Ou hoje está em fase de transição para que seja minoria? Infelizmente, apesar de, por exemplo, o exemplo mais comum, o câncer de boca. Do câncer de boca ser um tumor facilmente diagnosticado, porque basta abrir a boca e iluminar, não é uma região difícil de acesso, 70% dos tumores de boca são diagnosticados em fase avançada. Então, o que isso leva a tratamentos que mutilam, a tratamentos extremamente agressivos para o controle da doença, cirurgias extensas, radioterapia, quimioterapia, o que leva nessa região a sequelas para respirar, sequelas para engolir, necessidade de sonda de alimentação, sequelas estéticas, porque mexem diretamente com o rosto, mexem diretamente com o pescoço, e o rosto e o pescoço você não tem como cobrir. É diferente de uma cicatriz no abdômen para tratar um câncer de estômago, por exemplo. Você esconde, mas o que acontece na sua face, no seu pescoço, você faz como? Você deixa a amostra. Então, infelizmente, e é por isso a importância do Júlio Verde e do alerta, por que nós temos tumores tão facilmente diagnosticados, sendo diagnosticados em fase avançada? Falta o alerta, falta o entendimento de que, diante de determinados sinais e sintomas, auxílio médico ou de outro profissional deve ser requerido, deve ser procurado. Por isso, Júlio Verde. Isso. Doutor, muito obrigada, nosso tempo já terminou e fica a dica para você. É fácil, o doutor acabou de falar, o diagnóstico, basta abrir a boca na maioria dos casos. Então, não esconda de você mesmo quando você perceber que está com aquela feridinha incomodando já há algum tempo. Fora isso, quem você conhece, dissemine essa informação, essa e outras. Porque nós temos este programa para isso, para informar você e que você leve essa informação para outras pessoas. Quer levar ainda mais informação? Acesse o site hospitaldeamor.com.br. Lá tem todos os programas e muitas outras informações. A gente se vê no próximo. Até lá. Acesse o site hospitaldeamor.com.br Acesse o site hospital.com.br Acesse o site hospital.com.br